Olá pessoal ligado no canal Auto Mecânica Leandro Radiadores A dica que eu vou dar hoje, muito importante, veículos equipados com ar quente Leandro, o que é o ar quente? Tem muita gente me perguntando que nem sabe esse luxo que alguns carros tem Bom, o ar quente é sistema de ar quente para dentro do seu veículo Alguns carros são equipados com ar condicionado, que é o ar gelado, e alguns ar quente também E alguns só ar quente, nunca vai ter só ar condicionado, o veículo que tiver ar condicionado ele contém ar quente Observando aí que alguns veículos tem a posição azul e a posição vermelha no botão ali onde liga o ar condicionado Onde alguns são digitais, é só subir a temperatura, o ar quente ele funciona Por que eu estou falando isso? Porque eu estou vendo muitos casos chegando na minha oficina De pessoas que estão queimando o pé, perdendo o ar condicionado, vou explicar o que é isso aí Vou explicar, dentro do veículo ele tem um radiador em escala pequena, mas que não deixa de ser um radiador E ele passa água quente, vou mostrar lá onde que as ligações dele, os dutos de água Vem do motor para um radiador, está vendo a caixa do radiador? Quando você abre a borboleta para o quente, a água circula aqui dentro Mas independente de você abrir a borboleta para o vermelho, a água está aqui E a mesma água do motor, a mesma temperatura Eu acredito que nos dias de hoje já estão errando nisso, vou falar claramente Por que? Está vendo essa água aqui no piso? Foi o aditivo que vazou Está vendo o pé do acelerador ali? Esse carro aqui é assim, é de uma cliente aqui e ela acabou queimando o pé O que aconteceu? Caiu em cima do pé dela A água quente Então, você imagina, se você não fizer uma manutenção correta Se você deixar de abrir sempre o sistema borboleta por vermelho Eu sempre falo que uma vez por mês, abro a borboleta por vermelho Para fazer a troca do fluido Para com que isso, a água não fique apodrecendo aqui no radiador de alumínio E acaba não estragando, tá? Tudo que fica parado, estraga Muita gente fala, nem sei que meu carro tem ar quente Tem que usar o ar quente, tá bom? Se o seu carro tiver ar quente, tem que usar Olha o perigo aí, o pé, o acelerador está aqui E a água cai aqui Já teve casos, tá? De carro estourar aqui o componente plástico Olha lá E pegar no pé da pessoa Já teve até acidentes aí, tá? Então eu acredito que nossos carros ainda estão atrasadíssimos A água passando aqui com facilidade bem no pé Deveria ter uma caixa plástica, uma caixa de alumínio Que se acontecesse a explosão ou vazamento Caísse para fora do carro Um ladrão, a gente chama de ladrão Caísse para fora Igual o ar condicionado A água do ar condicionado, ela cai para fora Não deixaria de ser o do ar quente também, tá? Só essa semana eu peguei quatro casos assim Fica caro para arrumar, tá pessoal? E agora vai a dica aí Sempre abrir o ar quente Usar um bom aditivo Esse carro aqui a gente acabou colocando um aditivo azul Porque a gente está vendo que depois que a gente mudou para o aditivo azul E de qualidade, aditivo bom Acabou tendo menos problemas com o veículo aqui Esse carro ele tem um aditivo laranja Como vocês viram lá, que é o rosa E a gente substituiu pelo azul Então está dada a dica aí Ar quente Um problemão para você aí, tá? Então No meu ponto de vista Os veículos já deviam ter aqui uma serpentina Que para esquentar fosse um Um redutor igual de chuveiro Que esquentasse e esquentasse o carro Não mais com água Porque olha o perigo aí, tá? Tem muita gente se queimando Muita gente perdendo o sistema de ar quente Então espero que vocês compreendam o vídeo que eu fiz Mais relativo à segurança do usuário Mas que nossos veículos estão atrasados, tá? Esse carro não é um carro tão novo Também não tão velho Mas esse carro Ontem eu peguei um Siena 2016 Vazando aqui dentro Também pegando no pé da pessoa Tá bom? Está dada a dica aí Automecânica Leandro Radedores Se eu falei alguma coisa para prejudicar Eu preciso Claro, ser criticado Mas eu gostaria de ser criticado pessoalmente Que viesse até a minha oficina e falasse Blanda, você está errado Tá bom? Está dada a dica aí